Se você estiver, nós vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Criador Faça isso, feche os teus olhos e vamos orar juntos aí pra pegar essa vibe positiva nesse dia Tão lindo que Deus nos deu Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, pela vida Pelo mar, pelas ondas, pelos amigos Que o Senhor possa encher a cada vida aqui, cada coração da tua paz, a tua alegria, do teu amor Enche o nosso coração de fé, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo Pra que seja um domingo de amizade, de família, de surto, de alegria E nós já te agradecemos por tudo, ó Pai Abençoa aqueles que fizeram todo o corre Pessoal da organização, da associação Abençoa os patrocinadores da prosperidade a esse sul da ilha Tira os nossos jovens, Senhor, da perdição, das drogas, da loucura Nos faz jovens saudáveis, jovens abençoados E nos dá um futuro realmente de vitórias É o que nós te pedimos nesta manhã, orando no precioso nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, galera, salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo Dá um abraço aí quem tá do teu lado e fala Bom dia, mano Seja bem-vindo à Praia do Morro das Pedras Vai ser demais Pode pegar as laicras aí então Camiseta verde, Elden, azul, Gabriel Assunção, vermelha, Márcio Gagê e preta, Eloy Primeira bateria já vai pegar fogo, hein Camiseta verde, ele em passos Camiseta azul, Gabriel Assunção Camiseta vermelha, Márcio Gagê E com a camiseta preta, Eloy 5, 4, 3, 2, 1 Tá valendo, primeira bateria, categoria Open Primeira fase E já vem gente remando Camiseta vermelha, Márcio Gagê Vem buscando a sua ondinha, trazendo Márcio Gagê, atleta SMP E vem gente na onda, a camiseta verde, Eloy Passos Grande atleta do sul da ilha Nos grandes nomes da SMP Vem buscando a ondinha, encheu Eloy Passos, camiseta verde E vem gente na onda, a camiseta vermelha, Márcio Gagê Vem gente na onda, a camiseta preta, Eloy, preta do matadeiro E atrás já vem Márcio Gagê com a camiseta vermelha, soltou a rasgada, jogou água pra cima, vem buscando a emoção Soltou a batida, vem buscando a onda, emperteu tudo Vem pra esquerda Vem trazendo, trouxe ela pro site, soltou a batida Esse é Márcio Gagê Aqui é que ela contende o sul também na água E atrás já vem gente, camiseta azul Gabriel Assunção Buscando a ondinha, a camiseta azul, a camiseta preta E atrás já vem gente remando também, a camiseta verde Buscando a esquerdinha E vem gente na onda, lá atrás, camiseta preta, Eloy, soltou a batida E do outro lado, pra direita, já vem a camiseta azul, Gabriel Assunção E atrás também já vem a camiseta verde, o Eloy Passos, soltou a batida na batada Buscando a onda, fazendo a esquerdinha, tentando conectar Aí pega o legal pra galera Isso aí, o Eloy Passos, a atleta do sul, leva o lixo pra casa, deixa o lixo na praia Solta a rasgada ali, camiseta vermelha, Márcio Gagê Soltando a água pra cima Vem trazendo a onda por side, conectando pra dar uma levada na sua nota Soltou a batida, ó Vem gente na onda, a camiseta preta, Eloy, soltou a rasgada Vem trazendo a onda Vem trazendo a onda Vem trazendo a primeira voz, é de camiseta verde, Fernando Ferreira Esses são os integrantes da categoria interna, que vão em busca da vaga pra cima e final E vem gente na onda lá atrás, camiseta preta, camiseta vermelha Atrás já vem o camiseta verde também, solta a rasgada Mais uma, vem tentando trazer a onda por side Consegui mais um décimo Bateria na água, mais 6 minutos Seis minutos Pra sua bateria já podem tirar a laica do Beat Marshall, aguardar aqui a liberação dos juízes Vem gente na onda, camiseta verde, Orem Passos E atrás já vem gente arrumada, camiseta preta, atleta do maracateiro, Eloy, soltou a batida Camiseta vermelha, Márcio Gaget, soltou a batidinha, vem trazendo a onda Vem buscando a conexão com o inside Soltou mais uma batida, vem trazendo, conectou Mais uma batida, esse é Márcio Gaget, camiseta vermelha Vem deporte Vem deporte Bateria na água, mais 2 minutos, vem gente na onda, camiseta verde, eu nem passo, soltou a batida Vem buscando a onda com o inside O sol tá rasgada Eu nem passo, vem buscando Soltou a batida Soltou a batida, não voltou Já começa a bateria então Vão demorar muito na areia e logo em seguida a gente já dá o início da outra Atenção de onde magreza, tá ouvindo o som aí magreza Atenção de onde magreza, tá ouvindo o som aí magreza 5, 4, 3, 2, 1